Na Carfast encontrará a viatura comercial que mais se adequa às suas necessidades. Com ou sem plataforma elevatória, de 3 a 24 metros quadrados, as comerciais Carfast transportam grandes volumes de mercadorias com o máximo conforto e segurança. Carfast, o seu negócio em boas mãos, em todo lado. Está concluída a edição número 74 da Feira Anual da Trofa. O evento que já faz parte da identidade do concelho surgiu renovado na viragem de uma nova década, graças à aposta da Junta de Freguesia de lhe dar dimensão, através da construção de um picadeiro no futuro Parque da Samugueira. O terreno adquirido no ano passado esteve sempre cheio durante o evento e entre aspectos positivos e negativos parece ter recolhido saldo positivo e continuou a opinião de visitantes e expositores. Mas onde é que é? Vila do Conde. Já costuma vir à feira? Algumas vezes. O que é que o atrai aqui na feira? O que me atrai é ver os animais. Não é nada. O que é que achou desta alteração de pôr aqui os cavalos neste terreno? Acho bem. Porquê? Porque tem o espaço deles para andar aí e não estão misturados com as pessoas. Já há muitos anos que venho, a feira ainda não era aqui, não era lá em cima na feira no parque, que é agora parque, não era lá e todos os anos viemos cá. Fazíamos sempre terrenos de lavoura, agricultura e gostávamos da feira de gado que não se mantém e há um bocadinho por causa disso e agora também por causa das máquinas agrícolas que cada vez são mais importantes na agricultura e nós gostávamos de conhecer e de evoluir e viemos cá. E também vi a pessoas que às vezes é difícil de ver, encontrar cá. O que é que achou desta alteração? Tem coisas positivas, como é óbvio que tem, e tem coisas que não são tão positivas porque fica mais distanciada para as pessoas que têm mais idade principalmente, mas para nós, sem dúvida, que se calhar a alteração foi positiva porque também acabam por ter mais espaço noutras áreas lá em cima. Acho que a ideia foi boa, o que é ter um bocadinho o ambiente a falar. Pelo menos está melhor, não há aquela confusão que havia até agora, que era gente e cavalos todos mostrados assim, pelo menos quem quer cavalos vem para aqui, quem não quiser cavalos vem do outro lado. Acho que está muito bem assim. Como trofense, o que é que acha da trofa ter um evento como este? Acho que está bom. Agora é para se é melhorá-lo ainda mais. Em que aspecto, por exemplo? Em tudo, por isso haver mais, talvez mais de, mais coisas expostas, não ser só tratores, por isso a agricultura não é só tratores, há mais coisas também. O pessoal fugiu muito para aquele lado, embora isto também era uma confusão bastante complicada e tal, e quem tem ideias em comprar, procura. E ali estão separadas para que também muita gente junta, também incomplica um bocado o nosso mostruário, porque vem muita gente ao mesmo tempo e assim vêm conforme querem comprar ou se têm interesse, aparecem aqui ou se vêm cá, cumprimentar as pessoas também, temos tido bastante pessoas a apoiar-nos. A feira está mais larga, está maior, está mais resistência. Era uma feira importante a nível nacional, mas era uma feira muito pequenina, muito enquadrada, muito pequeníssima, mas mais para a dimensão que nós queremos. Este ano, mudando a parte equestre, mudando o picadeiro, deu-se outra dimensão à feira. Portanto, digamos, resumindo, está muito melhor. A junta de freguesia não tem dúvidas de que esta foi uma aposta ganha. Sonhamos, depois tentamos realizar os sonhos, realizamos, sempre com alguns receios, porque tive alguma dificuldade, digamos, em termos de como é que iria acontecer esta ligação entre o espaço da feira e o novo recinto. Superou. Eu se tinha algumas dúvidas, estão completamente desvanecidas. O público das máquinas é público das máquinas, o público dos cabalos é um público dos cabalos, o público das vacas é um público das vacas e todos eles complementam. Quanto ao balanço geral de como que deu mais uma feira anual, Luís Paulo fala com uma forte convicção que nem o receio quanto à epidemia do coronavírus conseguiu avalar. Tivemos realmente muita gente, tivemos mais gente que os outros anos, não sei porquê, mas motivos haverá com certeza. Penso também foi a curiosidade do novo picadeiro e o próprio programa em si. Tivemos cá muita gente, foi tudo muito bem. Vamos continuar a melhorar e agradecer a todos, quer a expositores, quer aos nossos visitantes, por terem vindo e nós estamos satisfeitos por isso. As empresas que se associam ao evento continuam a vê-lo como estratégico para se posicionarem no mercado. Sendo uma feira de referência a nível norte e a nível nacional, é interessante nós estarmos aqui e associarmos também à feira, até porque nós temos de certa forma equipamento que se enquadra com isto, para as vacarias, para os armazéns, para os tratores também, da função obrigatória, para os sentores. Então, vemos por bem, ou chegámos à conclusão, que realmente o nosso lugar também é aqui. Também somos uma empresa de referência e somos uma empresa de referência na troca e a nível nacional, então associámos também a esta feira. Sempre novidades, sempre máquinas mais práticas, mais eficientes, mais profissionais, a nível de máquinas de lavar, máquinas para floresta, jardim, tratoras, raides, máquinas profissionais mesmo para trabalhar e para satisfazer o cliente. Temos que dar a conhecer aos clientes e aos amigos e a toda a gente, porque a MJ Araújo existe, para que satisfaça o cliente e trazer as novidades que às vezes pensam não encontrar e encontram lá na nossa loja. E na feira também. A MJ Araújo, com a feira da Trofa, tem ganho muitos clientes mesmo, tanto daqui da Trofa como mesmo muito longe. Ainda quanto ao novo picadeiro, o presidente da Junta Freguesia revelou que estão pensadas para aquele local mais eventos durante o ano. Ali vai acontecer novas provas durante o ano em questos. Ainda não tenho dados objetivos que lhe possa dar, mas tenho uma certeza, vai haver novas provas durante o ano. Gostava também de realizar ali corrida de cavalos, não sei se vamos conseguir ou não, mas pelo menos vamos continuar a sonhar. Normalmente quando sonhamos e trabalhamos para conseguir, normalmente conseguimos, vamos ver. Além dos eventos equestras que foram atraindo muitos visitantes, o certame teve como momentos marcantes os concursos pecuários e os concertos de Zé Amaro, da Banda de Música da Trofa e da Orquestra Urbana da Trofa. Encerrada a edição do 2020, a Junta de Freguesia já aponta baterias para a próxima, que assinalará as bodas de diamante da Feira Anual da Trofa.